Jogos para PS4, Xbox One e Nintendo Switch é na SNGames Usando o cupom HADISPLAY você ganha ainda mais 5% de desconto Links na descrição Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o HADIS e cá estou eu com mais um vídeo Hoje vamos falar aqui de games que a gente consegue zerar em menos de um dia Games aí que pode ser específico para às vezes alguma pessoa Ou você quer se distrair com algum game novo e não quer levar horas e horas jogando Ou simplesmente você está muito sem tempo e quer jogar alguma coisa, quer zerar algum game novo Esse vídeo aqui é para você, porque são jogos relativamente curtos Porém sem perder a qualidade, eu não selecionei jogos curtos ou aleatórios Sim jogos curtos que são bons Eu adotei o padrão de colocar jogos com menos de 5 horas aqui Às vezes nem todo mundo tem mais de 5 horas do dia para passar direto jogando videogame Então às vezes pode ser que um jogo de 7 horas não seja um jogo para você zerar em apenas um dia para algumas pessoas Então eu selecionei jogos com menos de 5 horas aqui, ok? Antes de começar o vídeo só quero desejar um feliz ano novo Que comece o ano novo de vocês com o pé direito Nosso canal aqui vai começar com o pé direito Estamos chegando a 100 mil inscritos Acredito que em janeiro chegamos aí a marca E desejo tudo de bom para vocês Esse aqui é o último vídeo do ano Porque agora só teremos vídeo no dia 1º ou no dia 2, ok? Então antes de eu começar o vídeo Peço seu like e se inscreve aqui no canal se não é inscrito Para ajudar a gente a chegar a 100 mil inscritos Estamos quase lá Vamos falar aqui então de jogos bons, porém que são bem curtinhos para você zerar Vou começar com um game aqui que eu acho que quase ninguém deve conhecer Que é o Savant Esse game eu acabei comprando ele na Steam porque ele estava na época por 1 real se eu não me engano 2 reais, alguma coisa assim E eu comprei para ver qual que era dele e eu gostei bastante desse game Ele leva mais ou menos 1 hora e meia ou até menos ali para você zerar E é um game muito focado na sua trilha sonora Eu como sou um cara muito eclético, eu curti muito Ele é uma trilha sonora focada para a ação com dubstep Então você tem uma trilha sonora que vai encaixar muito bem na gameplay Um game meio que de ação, meio que de tiro Porque você só joga o boneco por um lado e para o outro e atira ali nos inimigos Mas que é um game que com todo o seu conjunto e o seu preço né E trilha sonora torna seu game muito legal E muito divertido de se jogar por a sua 1 hora e bem Um jogo bem rápido e que eu acho bem divertido Momodoro que eu reveria Under the Moonlight Momodoro existem outros games né Da franquia que são até menor que esse Momodoro aqui São 2 horas mais ou menos, 1 hora Mas esse aqui que é o último lançado Ele dura mais ou menos 4 horas, 4 horas e meia ali Para você terminar o game Mas é um game muito divertido, desafiador Com gráficos bonitinhos, bora pixelados São bem bonitinhos E interessante de você jogar Aqui a gente tem um jogo Metroidvania Que você vai explorar ali o mapa Então você vai ir e voltar em algumas partes Desbloqueando a habilidade para assim conseguir avançar E chegar até a Rainha Que é o objetivo do game Para poder saber o que está realmente acontecendo ali Com a cidade ali E que está todas as pessoas atacando você Está um caos É muito bom, um jogo muito bem divertido Com chefes interessantes E bem curtinho por sinal Então você vai levar umas 4 horas para zerar ele Segundo game nós temos aqui o Abzu Ele é dos mesmos criadores do Journey Inclusive o Journey pode até ser válido aqui para essa lista Porque ele também é um jogo curto Mas eu escolhi o Abzu Pelo fato de que ele é mais acessível a todos Porque ele tem mais plataformas É um game que você zera em 2, 3 horas ali E que o foco dele é simplesmente a exploração No fundo do mar É um jogo belíssimo artisticamente Que você não vai ter batalha em nada E sim explorações Que você vai ficar meio que preso ali do início ao fim Pelo fato do jogo ser sim Muito bonito e toda hora você ter uma ambientação meio que nova Coisas novas ali Que te prende no jogo Você não fica sempre na mesmice Então é um jogo muito gostoso de jogar Ainda mais se você é fã de fases com água Tipo eu Eu curto bastante Temos aqui o game Limbo E os mesmos criadores O Insights também Que tem mais ou menos o mesmo tempo de jogo Dura em média 4 a 5 horas Para se zerar É um game totalmente ali Meio que dark Nas sombras Em que você vai avançando Em plataforma Resolvendo puzzles E seguindo Sempre ali Em linha reta Você não fica indo e voltando Igual os Metroidvanias E aqui a gente tem Uma ambientação Bem dark E interessante De se ver o que vai acontecer Visto que no jogo não tem informações Não tem diálogos E nem nada ali Para você descobrir E é um game bem divertido Que vai te prender Durante as suas 4 horas Pelos seus puzzles E pelos acontecimentos E eventos que vai rolando Ao decorrer do game É um game aí que também Eu recomendo bastante Divertido E rapidinho de se jogar Vamos para Brothers A Tale of Two Sun Esse game aí Ele tem uma ideia Bem diferenciada Interessante Leva-se em média 3, 4 horas Mais ou menos Para você zerar É um game também Focado em resolver puzzles E ir avançando Porém aqui a gente tem O vínculo De dois irmãos E aqui a gente tem Uma jogabilidade bem peculiar Que você joga com o controle Que é o mais recomendado Nem sei se dá para jogar Esse jogo no teclado Embora ele tenha para o PC Você controla em cada analógico Um irmão E assim você vai fazendo As coisas ali Que tem que ter Até um pouquinho De coordenação motora Mas em geral Os controles E a ideia Funciona muito bem Você vai resolvendo puzzles E vai curtindo E divertindo a história E os laços dos irmãos Nesse jogo Você pode jogar em co-op também Que deixa o jogo Também interessante Mas ele em single player Também é maravilhoso E muito interessante De se jogar Um meio que recente aqui É o Firewatch Pode ser que não seja Para qualquer tipo de público Mas é um game No mínimo Interessante Ele dura Mais ou menos Umas 4 horas Para você zerar E é meio que Um walking simulator Você vai andar muito Nesse jogo E ver as coisas do cenário E ler sobre as coisas do cenário Mas o maior foco entre ele Está a interação Com o personagem principal Com a chefe dele Que você conversa O tempo todo Por um walkie talkie Você é tipo Um guarda ambiental Que tem que procurar Focos de incêndio Que por isso aí Vem esse nome Mas ao mesmo tempo A solidão do seu trabalho Um dos únicos NPCs Que você encontra Você conversa Na verdade É a sua chefe Dá ali aberturas A diálogos E ligações Entre os personagens Que é o verdadeiro foco Do jogo Que são totalmente Os diálogos Ali as conversas Que você pode conversar A qualquer momento Comentar alguma coisa Da mais simples A coisa mais aleatória Que você acha Ali você pode comentar Tendo aquela sensação Um pouco de solidão E que você encontra Reconforto na sua solidão Conversando com o seu chefe É interessante Embora ele seja Um pouco para um público Talvez um pouco diferente Visto que você Não vai ter ação Nem nada Você vai andar Ver coisas Expressionar coisas E conversar Apenas isso Mas é um jogo interessante E zero em mais ou menos Quatro horas Então esse aqui Rhyme Que é um jogo Que dura mais ou menos Umas cinco horas E é um game Bem bonito Que também é Meio que aventura E mais resolução De puzzles E exploração E aqui a gente tem Um mundo Bem artisticamente Bem feito Com gráficos Bonitos E um jogo Bem imersivo Podemos dizer assim Ele é um jogo Bem minimalista Eu adoro gráficos E designs minimalista Eu vivo colocando Papéis de parede Minimalista No meu computador Que coisas que você Não tem muitas variações De tons de cor Assim São coisas mínimas E o jogo não tem Nenhuma informação na tela Indicação no mapa Para onde você tem que ir Nem nada Ele é tudo feito Com a sua distinção De cores Que é você Seguir uma raposa Um espírito que te guia De uma raposa Que você vai seguindo em frente E um ser misterioso Com uma roupa vermelha Que destoa totalmente Ali As colorações Do game Do mapa em si Então é um game de exploração Que você vai avançando E tentando descobrir mais Por que que você está O que que você está Exatamente fazendo ali Bem interessante também Outro game Que alguns já devem ter ouvido falar É o To The Moon Ele dura em média 4 horas É um game totalmente Focado em história Você não vai ter combate Você vai ter Apenas algumas resoluções De puzzle ali Mas também não é um grande Foco dele E sim a história Esse game ele mostra Que você não precisa Ter muita coisa Ou uma jogabilidade Incrível Ou gráficos incríveis Para fazer um bom jogo Se você tem na sua mão Uma história boa Para ser contada E é isso Que é o To The Moon É um game que vai fazer Muitos aí Até chorar Ele conta a história Sobre um senhor Que basicamente Quer ir à lua E a sua empresa Que é controlada Por dois cientistas Que dão controle Ao game Vai fazer esse trabalho Eles tem uma espécie De tecnologia Que colocam memórias Ali nas pessoas Porém só apenas Em pessoas que já vão morrer Visto que esse procedimento Causa problemas As pessoas Então pessoas saudáveis Não podem submeter isso E sim pessoas que querem morrer E algumas pessoas Que não teve ali A vida do jeito que queriam Gostariam de ter essas memórias Implementadas dentro das suas cabeças E para você fazer isso Você vai revivendo As memórias das pessoas Para poder tentar Encaixar o sonho Mais especificamente O sonho desse velhinho De ir à lua É bem interessante Foco totalmente na história É um jogo muito bonito Que leva aí Quatro horinhas Para vocês virar Vamos aqui para Um marco dos games aqui Jogão Portal E especificamente O Portal 1 Porque ele dura Entre 3 e 4 horas E o Portal 2 Ele já dura Mais 9 horas Então vamos colocar O Portal 1 aqui Nessa lista Mas o 2 também É muito bom E segue mais ou menos A risca As mesmas coisas Do Portal 1 A gente tem um jogo Bem focado em puzzles Que você faz basicamente O que o nome do jogo fala Criar portais Então você vai resolver Totalmente puzzles Colocando cubos E abrindo E fechando portais Ali para resolver Os puzzles totalmente Elaborados do game Que são muito bons Por sinal E viciantes Fora isso O game Não é apenas isso A gente tem Uma das melhores vilões De todos os tempos Que é apenas uma voz De uma inteligência artificial Chamada Gladus Que faz piadas de humor negro Que é maléfica Ao mesmo tempo E em outros tempos Ela é uma comédia Cara É muito bom A Gladus É o que dá O grande charme De Portal Além da sua Jogabilidade Da sua física Muito bem feita Muitos já devem ter ouvido Falar de Portal Não sei se todos jogaram Mas recomendo Muito bom Você acha ele bem baratinho Já que ele é um pouco Mais antigo O game Aí também Muito legal Que segue mais ou menos Na base ali Do limbo É o Little Nightmares A gente tem um jogo Meio que Meio que terror Meio que resolução De puzzles Mas que a gente tem Um gráfico Totalmente meio que Bizarro Meio que voltado Para massinhas Então você vai encontrar Inimigos E chefes perturbadores Ao mesmo tempo Que você avança Na história Que se mostra Cada vez mais obscura Ele faz coisas aí Que alguns jogos fazem Que é não contar nada Para você E você tentar descobrir A história Apenas observando cenários Inclusive Vou fazer um vídeo De jogos que são Desse estilo Que eu curto bastante Dark Souls Abraço Então Little Nightmares Ele segue mais ou menos Essa premissa Que você avança Resolvendo puzzles Tentando sair desse lugar Cheio de coisas Bizarras e estranhas Acontecendo Inimigos E chefes Cara De assustar muito É um jogo Meio tenso Que por isso Que ele É meio que terror Em alguns momentos Em outros Você fica mais aliviado E ele dura Mais ou menos De 3 a 4 horas E o último jogo Aqui Tá o Distran 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 Não sei como fala Direito o nome Desse jogo Ele já saiu O 2 Mas eu joguei O 1 Basicamente Ele dura Umas 2 Horinhas Inclusive Eu joguei Ele no mobile Embora ele tenha Para PC E ele me divertiu Bastante Durante o tempo Que eu joguei É um jogo Focado Ali Mais ou menos Ele lembra um pouquinho Resident Evil No fato de que Você tem que conversar Com as pessoas E voltar em lugares Às vezes Você pega uma chave Pega outra coisa Para poder desbloquear Um acesso Para ir progredindo Nas fases Então você tem Aquele sentimento Um pouquinho De Resident Evil Mas sem ação Do Resident Evil Então você tem Mais exploração Enquanto coisas Bizarras vão acontecendo Cenários obscuros Ali Focado bem No jogo de terror Em que você Fica meio confuso Do que está acontecendo E começa a querer Tentar descobrir O que te prende Um pouquinho no jogo Ele conta a história De um personagem Que começa a trabalhar Expulsando pessoas De suas casas Às vezes as pessoas Estão morando em lugares Ilegais Ou simplesmente Alguma dívida Faz ela perder A casa Então é um trabalho Não muito legal E cada hora Coisas bizarras Vão acontecendo É bem interessante Esse game aí E bem Esse daqui é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixe aqui nos comentários Jogos curtos Que vocês curtem Essa frase ficou Até meio engraçada Mas deixe aqui nos comentários Então Para eu saber Os jogos que vocês gostam Que são curtinhos E eu fico por aqui Deixe seu like Se inscreve no canal Se você não é inscrito ainda Grande abraço Muito obrigado pela atenção de vocês Feliz ano novo Até o próximo vídeo Ano que vem E tchau